No dia 27 de maio de 1941, a Marinha Britânica fundou o navio de guerra alemão Bismarck, no Atlântico Norte, próximo ao território da França. Em torno de 2 mil morreram no lado alemão. O Bismarck foi inaugurado no dia 14 de fevereiro de 1939, em Hamburgo. Com 250 metros de comprimento, o navio representava para o Adolf Hitler o renascimento da força naval alemã. Contudo, com o começo da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido fazia um rígido monitoramento das suas rotas no Oceano Atlântico, na zona de guerra. Em maio de 1941, uma ordem foi dada para que o Bismarck partisse para o Atlântico e, uma vez a salvo no mar aberto, o navio de guerra seria praticamente impossível de ser rastreado, o que causaria problemas aos aliados britânicos. De olho nesta movimentação, os britânicos enviaram quase toda a sua frota para perseguir o navio. No dia 24 de maio, o cruzador Hood e o navio de guerra Príncipe de Gales interceptaram o Bismarck na Islândia. Em um confronto feroz, o Hood explodiu e afundou, matando todos os 1.421 homens a bordo. O Bismarck escapou, mas o embate causou um vazamento de combustível e o navio rumou para o território ocupado da França. Dois dias depois, contudo, o navio alemão foi avistado pelos aviões britânicos salvejado massivamente. No dia 27, outros três navios do Reino Unido alcançaram o Bismarck e, finalmente, afundaram a poderosa embarcação alemã.